Namastê! Brincadeirinha! Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e hoje nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente do que o que a gente normalmente faz aqui no canal, que vocês estão acostumados, mas como esse vídeo foi bastante pedido por vocês, especialmente lá no grupo. Quem não participa ainda do Haru Usari é sempre muito bem-vindo. Eu quis fazer para vocês um vídeo especial de ASMR, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, mas para quem não conhece, eu vou explicar e falar um pouquinho sobre o que que é ASMR, enquanto eu me seguro para não dar risada falando desse jeito, tá certo? ASMR é uma sigla em inglês que significa Resposta Sensorial do Meridiano, mas na prática são vídeos vídeos que reproduzem frequências binaurais e que fazem com que você tenha sensações bem legais de segurança, de soninho, de relaxamento, de meditação e de tranquilidade também. Mas na maioria das vezes a gente já fica feliz de ter uma moça fofinha falando coisas bem legais no ouvido da gente, não é verdade? Conversando com você, falando bastante groselha e no meu caso pegando alguns objetos completamente aleatórios, porque eles fazem barulhinhos legais. O ideal é que você curta essa experiência desse vídeo com fones de ouvido e numa posição bem confortável, bem relaxado e também que o vídeo não tenha muitos cortes, mas eu realmente estou me esforçando para não dar risada, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui este franguinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Siga o franguinho Inspira Respira Siga o franguinho Respira Siga o franguinho Siga o franguinho Pronto Nós já usamos o nosso franguinho Para comunicar Com os nossos pensamentos mais profundos Para que você consiga relaxar Para que você fique com soninho E diferente de mim Você não tenha um ataque de soninho Aqui eu não tenha um sino tibetano Como muitos canais Mas eu tenho aqui esse potinho de sobremesa E a gente se vira E a gente se vira como pode E a gente se vira como pode Vamos lá. E agora que o celular apagou, eu não sei a senha, eu preciso de ajuda. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, ninguém vem. Muito bem, a produção nos salvou hoje. Quem vai te salvar hoje? Brincadeira, deixa pra lá, porque isso aqui não é vlog, vamos continuar. Não sei se vocês já repararam, mas é muito difícil ser zen. É muito difícil. A gente fica brincando, fica zoando o pessoal que faz miçanga, que acorda cedinho pra bater palma pro sol nascer, mas não é fácil. Dá uma vontade de chutar tudo, mas aí a gente respira, a gente faz os barulhinhos das coisas que estão perto da gente e a gente vai relaxando, vai se sentindo melhor e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu não consigo mais dormir direito sem escutar o meu ASMR, mas aí eu acho que eu vou deixar para que as pessoas que realmente são zen tentem fazer isso na casa delas, tá certo? Porque eu tô chorando de dar risada por dentro. Vamos para o nosso próximo objeto aleatório, que é esta flautinha de pan de lojinha de R$1,99. Ok. Ok. Eu não vou tocar, porque essa porra faz um puta barulho, tá? Mas a gente brinca assim, bem de levinho, pra que você que está no seu momento de relaxamento não tenha um AVC, tá certo? Acho que chega, pois eu não vou me controlar, eu vou fazer vocês terem um AVC, tá bom? Vamos escolher mais um objeto aleatório. Espero que vocês estejam gostando. Parece meio bizarro, né? Ficar falando assim, meio esquisito. Talvez você já esteja com vontade de pular no meu pescoço, de me dar uns tapas, porque talvez esteja um pouco irritante. Mas até que é bem legal, é bem divertido. Se você ainda não está acostumado com a técnica do ASMR, eu vou colocar aqui na descrição vários canais, que com certeza são muito mais profissionais do que eu. Nesta técnica, e aí você pode tentar escutar alguém que consiga fazer esse tipo de trabalho, sem ficar zoando, tá bom? Mas deixando isso de lado, ASMR é uma coisa muito legal e que eu adoro. Eu, inclusive, gosto muito desses canais e é justamente por isso que eu estou tirando uma com a cara deles hoje. Mas deixando isso de lado, eu tenho aqui mais algumas coisinhas para encher o seu saco, para fazer barulhinho e para, se você ainda não tiver tido um ataque nervoso assistindo esse vídeo, você pode escutar mais dele e dormir e ficar com soninho, meditar, você que escolhe. E aí, nós temos ainda um par de luvinhas para colocar aqui, para me auxiliar nesta técnica milenar do Tibete do Tibete, da Malásia, ou de todos esses outros lugares místicos que a galera gosta de atribuir coisa. Coisas místicas, coisas muito interessantes, que ajudam você a ficar confortável. Assim como o barulhinho destas luvinhas. E aí, nós temos ainda um par de luvinhas. E aí, nós temos ainda um par de luvinhas. E aí, nós temos ainda um par de luvinhas. E aí, nós temos ainda um par de luvinhas. Se inscreva no canal. Pronto, muito bem. Parece que eu tô falando com um cachorro, né? Meu perdoe. Agora pra você que está com dificuldades na sua vida. Pra você que está muito estressado. Pra você que sofre bullying na escola. Pra você que os seus amigos te chamam de piranha. Eu tenho aqui uma piranhinha. E você vai ver que esta piranhinha é muito mais do que ela aparenta. Assim como você também é. Porque aqui a gente ensina autoajuda também. Enquanto a gente faz esse mar, tá certo? Olha que barulhinho delicioso. Preste atenção neste barulhinho. E descubra o seu valor interior. Você é maravilhoso. E é maravilhosa. Mesmo que você seja só uma piranha. Afinal, toda sereia tem sangue de piranha também. E a piranha é um animal muito importante para o nosso ecossistema. Afinal, quem não é, não é mesmo? Acho que já chega de piranha. Pois eu a peguei apenas para fazer uma gracinha para vocês. Eu estou me segurando muito para não rir. Que nem esta piranhinha aqui. Assim, ó. Parece que eu sou retardada neste vídeo. Mas não é verdade. Eu acho. Muito bem. Continuando, então. Porque esses vídeos são muito longos. E a câmera para de gravar, não é verdade? A gente tem que se virar com as intempéries da vida. Tá certo? Então, é isso aí. Vamos, então, para finalizar, trazer de volta um grande amigo nosso, que é o franguinho, o Sr. Nuggets. Nós não contamos a história de vida dele numa outra oportunidade, mas nós contaremos agora. O Sr. Nuggets, ele veio aqui hoje, muito bem arrumado até com essa gravatinha aqui, para contar sua história de vida. O sonho dele era ser ator e fazer vídeos de ASMR para o YouTube. Porém, o Sr. Nuggets, ele sofria muito preconceito dos outros objetos aleatórios que nós usamos para fazer ASMR. Então, os outros objetos diziam que ele jamais conseguiria realizar seu sonho. Pois, ele é muito barulhento e, a partir dali, ele só emitia esses pequenos sonhos. Porque o sonho da vida dele era relaxar as pessoas, fazer com que elas sentissem soninho e ajudar as pessoas de forma terapêutica, pois é isso que ele faz. Ele sempre ficava muito entristecido quando os outros objetos diziam que ele era muito barulhento. Está vendo? Ele teve um gatilho aqui agora. Ele ficava muito entristecido quando os outros objetos faziam bullying com ele, ele sofria bullying. Porém, agora ele realizará o seu sonho. Sim, você realizará o seu sonho. É? Ele ficou muito surpreso, ele está nesse momento em estado de choque, mas não há problemas, não há razão para pânico. Calma, 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 calma. 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 Muito bem. E é com essa história de superação que nós nos despedimos hoje, deixando com você a mensagem para você sempre seguir os seus sonhos e o que o seu coração manda. Não esqueça também de deixar o seu like aqui para ajudar este canal a crescer cada vez mais, correto? Então, nós vamos nos despedir, não esqueça de compartilhar para todo mundo, de comentar aqui embaixo sobre a nossa incrível história de superação que nós tivemos hoje. Muito obrigada. Corretíssimo. Se você gostou desse vídeo, é só pedir aqui nos comentários que talvez eu possa fazer mais, trazer mais vídeos aqui para o canal. Se você estiver interessado em assistir outros canais de ASMR, é só conferir a descrição, que lá existem muitas pessoas que fazem um ótimo trabalho e com seriedade, que é uma coisa que nós não temos aqui, não é verdade? Certinho. Se você gostou deste vídeo, que foi uma sugestão do grupo Rarosaria, entre no nosso grupo do Facebook e nós esperamos vocês lá. Muito obrigada por estar neste canal e por nos apoiar neste canal, que a princípio começou com animes, mas hoje é de coisas aleatórias que fazem o seu coração ficar feliz, não é? Então, tá certo. Um beijinho da Harun. Tchau, tchau. Deve ter tchau, tchau também, senão seja mal educada. Tchau. Ah, não, ele está morrendo. Peraí. Peraí. Ah, que bom. Ele sobreviveu, ele sobreviveu. Tá tudo certo. Tchau, tchau, pessoal. Não esquece de compartilhar e te dar seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.